Primeiro-ministro, Xanana Guzman, russo, assegura convidado a Sirene Bema e participa com a oração 28 de novembro, Badala Ratnoulo Ressensia. Tinane, se participamos, russo líder para a autonomia, Euriko Guterres. Primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzman, quinta-anhã, encontro semanal ao presidente da república, José Ramuzorta, onde apresenta a proposta do Orçamento Geral do Estado, Tinane Rihunrua, Ruanulo Ressensio Lima, nebe aprovado, ona ea Parlamento Nacional, no mostro progresso e preparação, ba cerimônia Tinane Ratnoulo Ressensia, proclamação independência, nebe se realiza, e a loron Ruanulo Ressensioalo o fulane. Xanana Haktir, governo aprova ona resolução IDA, cona ba serviço e cooperação entre FFDTL e no PNTL, a tua segura convidado internacional no Nacional de Sira, inclui convidado Sira, na BRM Sorte, convida e a NTT, foi na Leisne. O INDAD e o Conselho de Ministros, a minha resolução IDA para a loronessão, sistema IDA de cooperação de trabalho entre FFDTL e no PNTL, para a vossa segurança, a Nessa Mós, o Lug, o Papa Mãe, nebe, o informe Mós, o Presidente, e Mós, Presidente Mós, como convida, mal auxila o Lug, os generais indoneses, não veio a reformar o Sotoma, não sei a cara que veio a mãe, nem veio, nem Mós, preparado, a do Simucida, Simucida, a Nessa Mão Alim, a Nessa Amigos, para o Bauto e a, e a, o Ecosia. na Arrancenei, depois do Acidente, a maior cidade que é, balão a mãe, balão a cidade que corresponde, nem Mós, o Presidente, para o Bô, o Presidente, como convida, o Lug, a Sotoma, não é o Entra da Carta, não é o 28 de novembro, não é o Conselho de Maida, só uma bela mãe e a Tina, mãe, nem é, nem é, nem é claro que é, mas o meu mãe, pode, o Edo Nema, se combina, o NEC, o Segurança, Imigração, se combina, o Eno Sama, que ainda foi, foi, não é, são, condições de acolhimento, não é, dia, para, para, uma alucina, não é, mas, que era lá, os deita, o tema de itinoneta, mas, e o meu, o Presidente, que foi, no Lago, barra, entende, lá, os visitos, oficial, primeira vez, o meu Presidente, há lá, as férias, o Presidente, que foi, no Lago, barra, não é férias, mas, o site, assunto, boa, tira, bem, livre de onas, de dunas, presidente, o sulito, Marca, jovens, de tudo, comporta, no dia, que não faz, tem a necessidade, tudo de onas, bem, e da papa, mãe. Fora, não é, falicata, foi, na lais, né, Presidente da República, Zuzera, Mozorta, Manu, Tengara, Timor, cá, NTT, Indonésia, onde convida, líder, para a autonomia, Eurico Guterres. comemoração, loram proclamação independência, batinam, atnul, recensia, nebesia, realiza, e a reua, hotema, orgulho, ita, identidade, no cultura, ita, rifuturo, liberdade, justiça, no esperança, abapovo. Agostinho da Costa, Romalo Neves, de amém. Amém. Amém.